Amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador, aqui pelo seu canal 14 da NET e também 19 na BTV. Estamos recebendo com muito carinho aqui no programa, vereador Ricardo Alba, do Patriota. Tudo bem, vereador? Tudo bem, Marcão. É sempre um prazer atender o convite da TV Legislativa, conversar cara a cara com o cidadão blumenauense, mostrar o nosso trabalho de fiscalização, de elaboração de projetos de lei que melhorem a vida das pessoas. Esse é o trabalho para o qual nós fomos eleitos, para o qual nós recebemos 3.277 votos. É sempre um prazer conversar com você, Marcão. O ano de 2017 foi o primeiro ano como parlamentar aqui nas cadeiras do Legislativo blumenauense. Foi um ano de aprendizagem, vereador? Um ano de muito aprendizado. Um ano de muito aprendizado, porque foi o ano em que nós começamos a nossa vida parlamentar, o mandato tem 4 anos. Nós pertencemos a várias comissões, a Comissão de Educação, a Comissão de Transportes. Fui integrante também da Comissão de Constituição e Justiça, por onde passam todos os projetos. Analisamos a constitucionalidade, a legalidade do projeto de todos os vereadores, dos 15 vereadores. E os debates em plenário, a administração da cidade, a elaboração de projetos de leis, os atendimentos à comunidade nos bairros, no próprio gabinete, que é no térreo aqui da Câmara, gabinete 21. Foi um ano de muito aprendizado. Pode-se ter certeza que nesse segundo ano do mandato a gente volta muito mais preparado, muito mais maduro, com muito mais bagagem para representar o cidadão blumenauense. O senhor trabalhou com muita austeridade aqui nesse primeiro ano, né? Muita austeridade, muito respeito às contas públicas, muito respeito ao dinheiro que é seu, né? O dinheiro público não existe. Existe o dinheiro do pagador de impostos, o dinheiro que sai das famílias, das empresas e que nós tratamos com o máximo de respeito aqui na Câmara de Vereadores. No meu gabinete não se usa carro oficial, nós utilizamos o próprio veículo, pagamos a própria gasolina. O celular não é o celular funcional, é o celular próprio, pagamos a conta. Utilizamos aí 1% em média da verba de gabinete para manter o gabinete, ou seja, o respeito ao dinheiro do pagador de impostos, que a gente tem que dar o exemplo aqui no nosso gabinete para cobrar do prefeito municipal medidas adequadas também que respeitem o seu dinheiro. Ô vereador, o senhor é professor, atua na universidade, hoje também é vereador. Como foi o seu primeiro ano adequando o seu trabalho como professor, enfim, o seu trabalho aqui na Câmara de Vereadores? É, na universidade, quando entramos, a gente se afastou da universidade, mas a universidade acabou trazendo uma bagagem cultural, uma bagagem de conhecimento legal muito forte. Eu lecionava disciplinas de direito constitucional, direito internacional também, né? Que a gente utiliza muito aqui também, sobretudo constitucional, na elaboração dos projetos de lei. E a docência eu carrego comigo no meu coração. Sou professor, sou filho de professores, meu pai, professor da rede estadual aposentado, minha mãe também. Professor Leonir Alba. Professor Leonir Alba. Foi diretor do Pedro II por 16 anos, escola em que eu estudei a minha vida inteira. Tenho um carinho muito grande por esse educandário também. E com certeza a bagagem de professor, ela traz muito valor, não é nem conhecimento, ela traz muito valor, né? Que com certeza ajuda muito aqui no Legislativo Municipal. Carrega no seu coração. Carrega no coração, com certeza. Leandro, o senhor agora, no ano de 2018, o senhor deverá assumir também uma comissão muito, fazer parte e assumir também uma comissão muito importante aqui da casa, que é justamente a comissão de transportes. Qual é o trabalho que vocês pretendem desenvolver à frente dessa comissão? A comissão de transportes que no primeiro ano do ano passado, né? No primeiro ano do mandato, em 2017, eu também integrei. E que nós continuaremos agora fiscalizando o Executivo, fiscalizando as condições, o cumprimento do edital de transporte público municipal, ver se a operadora está cumprindo as regras constantes do edital, né? A Piracicabana, agora a Blumob. Chamar aqui o presidente do CETERB, como nós chamamos, a guarda de trânsito, ver se os recursos estão sendo investidos em capacitação dos agentes de trânsito, enfim, ver se os recursos, se as condições de legalidade estão sendo cumpridas pela administração municipal. Eu acho que a maior importância do vereador é ter a liberdade para fiscalizar a administração pública municipal. Ao lado de elaborar projetos bons para a cidade, ter a independência, ter a autonomia e a capacidade de fiscalizar o que está certo e o que está errado, criar sugestões para melhorar a vida das pessoas. Esse é o maior papel do vereador, a independência aqui no parlamento. Vereador, no primeiro ano do seu mandato, que foi justamente o ano passado, o senhor conseguiu a aprovação de uma lei muito importante para a cidade. Essa lei trata aí do projeto da lei Empresa Amiga da Escola. Aliás, essa legislação também existe em outros países e é utilizada com muito sucesso, principalmente na Europa. Ou seja, a participação da iniciativa privada justamente na pública. E o senhor conseguiu essa aprovação aqui na Câmara de Vereadores. Como está o andamento dessa lei de sua autoria denominada Empresa Amiga da Escola? Perfeito, Marcão. Essa lei foi um ganho enorme para a cidade de Blumenau. Foi aprovada aí pela quase unanimidade dos vereadores aqui na Câmara, foi sancionada pelo prefeito municipal e já começou a ser executada. E ela estabelece uma parceria público-privada, como você bem mencionou, entre empresas e educandários municipais, sejam escolas ou CI, Centros de Educação Infantil. A Escola Pastor Faulhaber, aqui na Pastora Zaldoés, ela foi pintada completamente e parte dela restaurada por algumas empresas que, num mutirão empresarial, abraçaram aquela escola e se tornaram amigas daquela escola. E é isso que a gente está querendo levar para outros educandários municipais. Estamos vendo também para atuar na Escola Gustavo Richard, na Nova Esperança. Estamos trabalhando para atuar na Lauro Miller, no Badenford, em parceria com empresas. Ou seja, a empresa ganha em publicidade, a escola ganha, os alunos ganham, a comunidade ganha, porque tem um educandário reformado e o poder público não gasta um centavo nessas reformas. Todos ganham através da parceria pública-privada, estabelecida pela lei Empresa Amiga da Escola, que, com certeza, nós trouxemos aqui para Blumenau, em parceria com a secretária de Educação, Patrícia Líderes. É importante mencionar o apoio que nós obtivemos da secretária, sempre atenciosa aos nossos projetos, mas que vem de um modelo muito aplicado nos Estados Unidos, muito aplicado também na Europa. Um modelo que traz resultados na reforma de educandários. E é importante, não só para manutenção, às vezes até, para ampliação desses espaços para atenderem mais crianças. Isso, com certeza, nos deixa muito felizes, nos deixa muito, de certa forma, orgulhosos de ter trazido isso para Blumenau e já estar executando. A Escola Pastor Faulhaber, inclusive, a TVL já fez matéria, é um exemplo de sucesso dessa lei aqui no nosso município. Como é que faz para participar deste programa, meu irmão? A empresa, pode ser do bairro ou não, ela procura a direção da escola ou procura a APP, vê quais são as necessidades daquele educandário, firma uma parceria e, de certa forma, ela pode explorar, nos termos da legalidade estabelecidas pela lei e pelo decreto municipal do prefeito regulamentando a lei, a publicidade nesses espaços. A empresa pode explorar a publicidade e, em troca, ela faz uma reforma, uma ampliação, um reparo, segundo a necessidade do educandário, escolas ou CI, Centro de Educação Infantil do nosso município. Quer dizer, a empresa pode realmente fazer parte deste projeto? Quer dizer, a empresa tem que ter interesse e a escola também tem que ter interesse. Com certeza, com certeza. E os interesses de ambas são atendidos. A empresa ganhando em publicidade, a escola, comunidade, os professores, a direção, a APP ganhando na reforma, na ampliação ou até mesmo na manutenção de espaços da escola. E o poder público também ganha na medida em que os seus educandários são melhorados através dessa parceria público-privada. Todos ganham. Enfim, é um projeto que está trazendo resultado para a cidade, que foi abraçado pelas empresas e que está trazendo a melhoria na qualidade, na estrutura e na qualidade do ensino. Aliás, é um projeto que pode ser até ampliado, não é, vereador? Com certeza. Inclusive, surgiram alguns vereadores, adaptaram, e isso é muito bem-vindo, né? Este projeto para a empresa amiga do esporte, empresa amiga da cultura. E isso daí é muito bem-vindo porque expande as áreas de atuação das parcerias público-privadas aqui no município. Certo. Vereador, esse projeto já passou como projeto aqui na casa, hoje é lei, está à disposição de todos aqui no município de Moura. Está à disposição de todos, empresários, a comunidade, conversem com as empresas do bairro, o empresário procure a direção, a APP da escola do seu bairro ou de outro bairro também, a escola que você queira adotar e veja quais são as necessidades desse educandário. Firme uma parceria público-privada, né? Que todos vão ganhar. Sobretudo, a educação com mais qualidade para as crianças e para os adolescentes. Leandro, o senhor tem sugerido aqui na Câmara de Vereadores modificações na área azul. Inclusive, o senhor apresentou um projeto que acabou não sendo aprovado, mas o senhor tem uma ideia de modificações para melhorar a área azul aqui da cidade de Blumenau. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Com certeza, nós falamos muito isso, Marcão, no ano passado, no projeto que nós encaminhamos aqui para acabar com a venda casada na compra dos bilhetes de área azul. É claro que todos aqui concordam que o sistema deve ser modernizado. A gente tem que sair da fase do papelzinho. Sobretudo, Blumenau e se tratando de uma cidade polo de informática, notificar através do papelzinho o cidadão que para o seu veículo, eu acho que é uma forma inadequada. O sistema de área azul deve ser modernizado. Isso é ponto pacífico na sociedade como um todo. Mas nós encaminhamos um projeto aqui na Câmara ano passado para acabar com o que nós classificamos de venda casada na área azul. O indivíduo estaciona o seu veículo, por exemplo, na Rua 15 ou na Beira Rio e toma uma amarelinha, porque estava sem área azul. Ele vai regularizar e ele é obrigado a comprar mais nove cartões. Então, isso é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor. Nós entendemos que o indivíduo tem que pagar aquela amarelinha, aquela notificação que dá R$ 1,50. e não ser obrigado a pagar aquela e ainda comprar um serviço futuro que, por ventura, ele não virá utilizar. E pensa num turista que vem conhecer a cidade, toma uma amarelinha, é obrigado a comprar mais nove cartões, um bloquinho inteiro, gasta R$ 15 e muitas vezes veio aqui conhecer e é penalizado. Se para o cidadão blumenauense já é complicado comprar mais nove cartões em virtude de uma notificação, pagar R$ 15 e ainda ter minguado os postos de regularização, porque são três postos de regularização, são poucos no Borba, no Shopping H e na rodoviária, pensa para um turista que vem conhecer a cidade de Blumenau. E agora o município ainda colocou a área azul na Alberto Stein, que é em frente ao Parque Vila Germânico. Os turistas, ela conheceu o Parque Vila Germânico, toma uma amarelinha, não tem ponto de regularização naquela região, ele tem que se dirigir até a rodoviária ou até o Borba na 15 ou até o Shopping H. Até encontrar, é capaz de tomar outra. Então o sistema tem que ser modificado, tem que ser modernizado. E além disso, ele tem que ficar com mais nove, comprar mais nove. Que ele vai levar de brinde para a cidade dele, para a cidade dele. Então isso tem que ser modificado. Tem que ser modernizado o sistema como um todo, tem que ser digitalizado por meio de aplicativos para você comprar e eventualmente regularizar através do seu celular. E isso é ponto pacífico, é um discurso, uma proposta unânime aqui na Câmara de Vereadores. Então cabe ao Executivo, cabe ao CETERB, sobretudo ao presidente do CETERB, tomar as rédeas e fazer realmente a modernização desse sistema e acabar com a venda casada de área azul. Porque isso é uma penalidade para o cidadão blumenauense e sobretudo para o turista. No ano passado o senhor também travou uma luta muito grande, uma discussão muito grande com relação a FAEMA, a Fundação Municipal do Meio Ambiente aqui da cidade de Blumenau. O senhor solicitando a desburocratização da FAEMA. O senhor falou muito sobre isso no ano passado e eu quero falar sobre isso no próximo bloco. Está certo, com certeza. Vamos ao breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente retorna. Estamos conversando hoje com o vereador Ricardo Alba, do Patriota. É um minuto só e a gente já volta. Nós da ABC gostaríamos de conversar com vocês, automotoristas, de que a bicicleta e os meios ativos que cada vez mais estão ocupando os espaços urbanos de Blumenau, que eles também fazem parte de um sistema de mobilidade da cidade. Diante disso, nós gostaríamos que quando vocês encontrarem um ciclista, alguém andando de roller, alguém andando de skate na pista de rolamento, lembrem-se que essas pessoas são muito mais frágeis do que vocês. E com isso, nós gostaríamos encarecidamente de solicitar que vocês dessem a preferência a esses modais que são os mais frágeis. Nós estamos de volta no programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho à sua audiência. Este programa tem por objetivo discutir, debater assuntos da nossa comunidade e mostrar o trabalho dos nossos parlamentares. Para você que não acompanhou o bloco passado, estamos recebendo aqui nos estúdios da TVL o vereador Ricardo Alba, do Patriota. Ô vereador, o senhor no ano passado falou muito em FAEMA, que em Fundação Municipal do Meio Ambiente, aqui na tribuna da casa, trouxe aqui à Câmara de Vereadores uma preocupação sua, pedidos da comunidade, que a Fundação Municipal do Meio Ambiente era muito, era difícil tratar, difícil uma ordem, difícil uma licença, e o senhor pedia a desburocratização dos serviços. O senhor conseguiu? Como é que está a situação da FAEMA hoje? Com certeza, Marcão, cidadão blumenauense, quem promove o desenvolvimento econômico e social, num estado capitalista, são as empresas. E as empresas, para ficarem na nossa cidade, elas precisam desburocratizar esse ambiente público que tem muitas regras, muitos empecilhos, muitas normas. E nós verificamos, num trabalho junto, feito com o presidente da FAEMA, Alexandre Bão Grátis, que dava para melhorar muito os procedimentos ambientais, de modo a facilitar, legalmente, a vida das empresas, de forma bem resumida. Se nós olharmos para Blumenau, nós estamos perdendo, historicamente, isso, algumas empresas, para Indaial, para Pomerode, para Gaspar, num movimento que o Brasil faz, também perdendo empresas, até mesmo para o Paraguai. Então, a gente tem que facilitar a vida do empresário, e a gente tem que facilitar a vida do empreendedor, para as empresas ficarem aqui, para os empregos ficarem aqui, para os impostos e o desenvolvimento econômico e social ficarem aqui, no nosso município de Blumenau. Com base nisso, nós sentamos com o presidente da FAEMA e estabelecemos algumas mudanças legais para facilitar o andamento de processos de licenciamentos ambientais, e que vem trazendo alguns resultados otimistas aqui para o município de Blumenau. Evoluiu, Verão? Com certeza, tem muito a evoluir ainda. A gente ouve algumas reclamações, mas o trabalho do órgão ambiental em Blumenau melhorou e melhorou muito sob a administração do Alexandre Bão Grátis e de toda a sua equipe. Com certeza, essas mudanças procedimentais que podem ser feitas adequando a legislação federal, trouxeram alguns benefícios para os empresários permanecerem e ampliarem o seu parque aqui em Blumenau. Verão, o senhor tem tratado muito sobre segurança pública também aqui na Câmara de Vereadores, né? Você vê, até então, até o momento que nós estamos gravando este programa, nós já tivemos, este ano, sete homicídios registrados aqui na cidade de Blumenau. Marcos, eu acho que o município tem que dar a sua contribuição também. É fácil o município lavar as suas mãos e falar segurança pública, é com o governador, é com o secretário de segurança pública, é com a polícia civil, com a polícia militar. O município, diga-se, entenda-se, Câmara de Vereadores e prefeito e secretários tem que dar a sua contribuição e vem fazendo isso também. Nós resgatamos ali com o prefeito municipal um convênio que já havia sido firmado, que estabelece aí um aporte de recursos mensal à polícia militar. Também o município de Blumenau entregou viaturas que foram cobradas por nós à polícia militar, ao décimo batalhão de polícia militar. Nós temos uma parceria muito forte aqui na Câmara de Vereadores com o décimo batalhão, comandado pelo tenente-coronel Jefferson Schmidt. Enfim, o município tem que dar a sua contribuição para a segurança dos 35 bairros e dos 350 mil habitantes. Blumenau, infelizmente, não é mais aquela cidade pacata, tranquila de outrora, né? Nós vivemos tempos aí de violência, essa é a realidade, de criminalidade, de tráfico de drogas, que se encontram em muitos condomínios, se encontram em muitos bairros de nossa cidade. Então, nós temos que vestir a camisa da segurança pública, nós, vereadores, também temos esse papel e o prefeito municipal também tem que auxiliar, como nós estamos auxiliando a polícia militar e a polícia civil aqui do nosso município. Vereador, o senhor tem adotado também aqui na Câmara, e nesse primeiro mandato, o senhor tem colocado muito claramente isso, são as suas posturas aí independentes, né? O que o senhor tem que falar, o senhor diz, conforme o seu pensamento, conforme a sua cultura, conforme aquilo que o senhor carrega no seu coração. Isso é importante, né? Essa postura independente. Marcão, já falei isso na tribuna e falo aqui, olhando para o cidadão blumenauense, quem manda no meu mandato sou eu. Não é partido político, não é líder partidário, não é estrutura, né? Quem manda no meu mandato sou eu. Fui colocado aqui por você, cidadão blumenauense, que me deu um voto de confiança. Não me deu uma eleição, uma vitória eleitoral. Ganhei 3.277 votos de confiança. De gente que acredita na minha história, acredita no meu trabalho, na minha integridade. E eu vou manter esses princípios aqui, na Câmara de Vereadores, como eu estou fazendo. De forma independente, de forma autônoma, de forma, muitas vezes, árdua, cobrando posicionamentos, cobrando tarefas do executivo e dando a minha contribuição para melhorar a sociedade. É isso que a gente precisa fazer. Um dos papéis fundamentais do vereador, ao lado de estabelecer normas, é ter a independência necessária para fazer críticas construtivas, que melhorem a vida das pessoas. E para isso tem que ter independência e eu mantenho a minha independência aqui na Câmara de Vereadores. O senhor está no primeiro mandato e como o senhor analisa a saída da presidente Dilma, a entrada do Temer, os escândalos, a operação Lava Jato, não é, vereador? Como o senhor analisa o cenário nacional? O cenário nacional está muito mexido. Todos esses processos criminais, esse processo de impeachment também, mexeu com o cenário político nacional. Mas eu acredito que todo esse caldeirão político vai ser resolvido agora em 2018 com as eleições a nível estadual e a nível federal. O senhor não acredita que a sociedade vai dar um retorno? Com certeza a sociedade vai fazer uma faxina, uma verdadeira faxina, desculpa a expressão, no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa. Realmente o povo vai dar a resposta nas urnas. O povo quer um político diferenciado, não quer ver gente envolvida com corrupção, com maracutaia. O cidadão brasileiro, o blumenauense, a gente vê isso nas ruas, está cansado dessa política tradicional feita por políticos tradicionais e por partidos tradicionais. E com certeza o voto faxina vai limpar em outubro de 2018, desse ano, a política nacional. Eu acredito muito nisso. Assim como ocorreu já em 2016, e um exemplo é a Câmara de Vereadores, que teve uma mudança significativa, o cidadão brasileiro, em outubro, vai fazer uma grande reforma política nesse país com a maior arma que ele tem, arma de cidadania em suas mãos, que é o título eleitoral. Através do voto, vai ter eleições para deputado estadual, federal, governador, senador e presidente da República. Nós vamos mudar esse país de cabo a rabo. O senhor acredita que o povo brasileiro está evoluindo, está amadurecendo politicamente? Com certeza, com certeza. Hoje em todos os lugares se fala de política, as pessoas têm opinião política, fazem críticas ao cenário político nacional, seja a nível municipal, estadual ou federal. e as redes sociais estão aí para controlar, para fiscalizar, para sugerir mudanças e para proporcionar mudanças também. Eu acredito que o povo acordou que um meio de se estabelecer uma democracia nova, de se construir um país novo, é através da participação política e essa participação se dá, sobretudo através do voto. O senhor é um jovem político, está começando agora como parlamentar no seu primeiro mandato, mas o senhor já é uma liderança política consolidada. O senhor vai colocar seu nome à disposição para ser candidato? A gente está estudando propostas ainda, Marcão. A gente tem propostas, sim, de candidaturas, mas não tem nada definido ainda. Nós estamos analisando se é o momento, se não é o momento. Vamos ver ainda as mudanças que vão ocorrer no Brasil. Mas é claro, depende da população. Se a população quiser ver o meu nome veiculado nas eleições de 2018, a gente vai decidir mais para frente sobre isso daí. Por enquanto, não lancei sequer a pré-candidatura. Estou trabalhando firme e forte como vereador aqui no nosso município e o povo depois que vai dizer o que ele quer. Tá certo. Suas expectativas para o 2018? São as melhores possíveis, né? Muito trabalho, muito atendimento, muitos projetos, muita fiscalização do poder público. Nosso gabinete está à disposição. Todos os dias, gabinete 21, no térreo aqui da Câmara de Vereadores. Resolvemos muitos problemas nas comunidades e estamos aí retribuindo com trabalho sério, com fiscalização, a confiança que nós recebemos de você, cidadão glumenauense. Tá certo. Vereador Ricardo Alba, foi um prazer tê-lo conosco aqui no programa. Prazer é todo meu, Macau. Espero contar com o senhor em outras oportunidades também. Estou sempre disponível para conversar com você, com a TVL e com o cidadão glumenauense. Ok, sucesso na caminhada. Valeu, obrigado. Professor e vereador Ricardo Alba foi entrevistado de hoje aqui no Fala Vereador. Fala que fica por aqui. Voltaremos na semana que vem conversando com outro parlamentar glumenauense. Um abraço a todos. Até lá. Tchau. A CIDADE NO BRASIL